E assim você remove sua conta Google do seu celular. Hey Berenice, tudo crazer? Seja bem-vindo, eu sou o Thierry Pipané e você está no Thierry Tutoriais. Hoje eu vou ensinar de um jeito muito fácil e prático a como remover a conta Google do seu celular. Então se já gostou da ideia, se inscreve no canal e deixa o like. E se puder, se inscreve no meu canal de comédia sem nexo total que está na descrição ou no card. E vamos lá. O primeiro passo, você tem que localizar as configurações do seu celular. Você pode ir pela paleta de aplicativos. Opa, gerou um anúncio aqui. Pela paleta de aplicativos ou pela rodinha de configurações. Ou pela rodinha de configurações que eu acho mais fácil. Como faz para ir pela rodinha de configurações, você arrasta a barrinha aqui de configurações, de notificações para baixo. Até localizar essa opção de rodinha de configuração. Daqui, você vai localizar a opção Google do seu celular. Arrasta até localizar a opção Google. Eu localizei já a minha aqui. Google. Depois disso, ele modificou bastante o Android. Nessa nova atualização aparece isso daqui. E não é mais como antigamente, você não consegue mais remover de um jeito fácil como antigamente. Então, o que você faz? Você vai clicar aqui nessa flechinha ao lado do seu nome e vai em gerenciar contas nesse dispositivo. Depois que você clicar em gerenciar, aí vai aparecer a tela antiga. Você vai localizar a conta que você quer remover. Vamos pegar essa daqui e vai clicar em remover conta. E confirma. Lembrando que se você só tiver uma conta no seu celular, ele não vai dar certo. Você tem que manter pelo menos uma conta no seu celular para não bugar o celular, beleza? É só isso. E assim, você remove a conta do seu celular, beleza? Gostou? Se inscreve no canal e deixa o like. Obrigado. Até a próxima. E tchau.